Uma vez mais, boa tarde queridos amigos de Varsóvia, Polônia. Sou natural de Belo Horizonte, porém há 12 anos residindo na República Argentina. É um prazer uma vez mais retornar à Polônia por esses 4 dias. Temos um grande respeito e carinho por esta nação. E queremos deixar uma palavra que está registrada em São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo que diz... Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu quero, nesta pequena reflexão, falar sobre a maior das invitações ou maior dos convites. Todos os convites na terra têm algum grau de discriminação. Porém, o convite que Jesus faz, ele é sem discriminação. Jesus está dizendo... Voce a mim todos. E esta palavra toda inclui homens, mulheres, adolescentes, crianças. Com as suas distintas necessidades. O ser humano é um centricotômico, que é um ser em três partes. Espírito, alma e corpo. E todos nós temos algumas necessidades e algumas áreas. E todos nós temos algumas necessidades e algumas áreas. E Jesus é poderoso para suprir todas elas. O grande problema do ser humano do século XXI é que muitas vezes nós os sentimos autossuficientes. E pensamos que já não temos necessidades do Criador. E queremos viver a nossa vida nesta terra. Sem consultar aquele que nos criou. Mas feliz é o homem, feliz é a mulher. Que toma tempo para refletir sobre a sua vida espiritual. Porque a nossa vida nesta terra é passageira. Podemos viver oitenta, noventa, cem, cento e vinte anos. Mas chegará o tempo que nós passaremos para uma outra fase, para a eternidade. E a maneira como nós decidimos hoje irá definir o nosso futuro na eternidade. E o convite de Jesus é o mesmo para nós hoje. E o convite de Jesus é o mesmo para nós hoje. Nunca na época da história se viu tantas pessoas sobrecarregadas. O processo da ciência aqui lute sobre o ciengêne e esmentchêne. As pessoas estão cansadas emocionalmente. Lute sobre o ciengêne emocionalmente. As pessoas estão cansadas psicologicamente. A psiquíaca lute esmentchona. Há uma carga sobrecarga sobre o espírito e a alma do ser humano. O processo da ciência pode gerar os diabos que a gente nos goste. E em todo o mundo temos visto. O índice de suicídio tem crescido em todos os lugares. Lute sobre o ciengêne emocionalmente. Pessoas que têm status financeiro retirando a própria vida. E muitos perguntam, mas esse era um ator de Hollywood. Tinha tudo para viver uma vida plena. Por que tirou a própria vida? Por que se suicidou? É porque havia um sobrepeso no espírito e na alma desta pessoa. E ele não recorreu a Jesus. Porque quando nós nos recorremos a Jesus. O apóstolo Pedro disse. Que nós colocamos sobre ele todas as nossas ansiedades. Colocamos sobre Jesus todo o nosso sobrepeso. Todas as nossas perturbações. E ele traz alívio para a nossa alma. É por isso que estamos aqui proclamando o evangelho. Nós estamos aqui perdendo tempo. Esse é um tempo muito precioso. E bem-aventurado é aqueles que se detêm por alguns minutos. Para ouvir o santo evangelho de Jesus. Porque quando ouvimos a palavra. É onde a nossa fé é fortalecida. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu sei que nesse exato momento. A fé de algumas pessoas. Estão sendo fortificadas. Está sendo fortalecidas. E algo que Deus honra no ser humano. É a fé. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Se desejamos agradar a Deus. É necessário exercitar a nossa fé. E esse é o nosso desafio nesta tarde. Que a tua fé seja exercitada. Que possamos nos deter por um minuto. E pensar a respeito da eternidade. E pensar como passaremos a eternidade. Porque muitas vezes estamos vivendo hoje e agora. Mas é necessário pensar no porvir. E quando pensamos no porvir. Vamos colocar as coisas em prioridades. E a prioridade número um é a tua vida espiritual. É a sua relação com Deus. De maneira que hoje fica o convite a todos vós. Não o convite de qualquer pessoa. É o convite de Jesus. Vinde a mim. Todos. 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 Os que estais cansados. Oprimidos. E eu vou trazer alívio. Que o Senhor Jesus os abençoe. E pense nisso. Como está a tua vida espiritual. Como estão as tuas prioridades. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os abençoe.